E lembra do voto de confiança? Valeu! Fred conseguiu honrar com os compromissos de campanha. Só tenho a agradecer a Deus, ao médico, ao departamento médico todo, todo mundo que me ajudou muito nesses momentos difíceis. E graças a Deus estou 100%, é só pensar nesses próximos jogos que faltam aí para fazer o máximo de gols possível.